Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys e hoje a gente vai fazer o que galera? Seguinte, vou pesquisar StumbleGuys no TikTok e vou ver os melhores vídeos que aparecem lá, beleza? Na verdade vou ver os vídeos que estão lá, mas estão na aba de melhores. Então espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom galera, vamos lá então, estou aqui no StumbleGuys, mas a gente vai fechar pra gente ir pro TikTok, exatamente. Vou deixar até aqui em fullscreen, tá? Eu não estou em nenhuma conta, então vocês podem ver que está em entrar aqui. E eu vou procurar por StumbleGuys, beleza? Daí tem uma aba aqui melhores e olha só, já vi aqui alguns que eu já conheço já, hein? Não os vídeos em si, mas eu conheço as pessoas. O primeiro que aparece aqui ó, um dia atrás, é 4 de uma vez só do Teus. Vamos dar uma olhadinha. O que ele vai fazer? Fã do Teus. O bichão passou a rasteira em 4. Provavelmente isso aqui é um torneio. Talvez não tenha a música por causa de copyrights, galera. Bravo! O cara, mano, não foi nem... Quer dizer, lógico, né? Também foi aqui. Não foi nem exatamente pelo fato dele ter derrubado os 4 ali, porque a rasteira é muito forte nisso aqui, né? Mas ele ter feito a burla ali, eu acho que esse pessoal talvez não estivesse jogando o campeonato, porque ninguém tentou dar suco em ninguém, só foi ele na rasteira. Mas jogou bem demais, vamos ver aqui ó. Mano, eu não aguento mais essa garena, sério. Cortex. Nossa senhora, não. Vamos dar calma aí, galera. Que o cabelo do Cortex aqui estava só o crime, né, mano? O bicho estava careca, mas tudo bem, vamos embora. Que Maria, mano. Meu Deus. O que aconteceu, gente? O maluco mandou sem pila pra falar que minha careca tá bonita. Humilde, humilde. Valeu, Nyx, humilde, mano. Tá, qual que é o lance? Caraca, obrigado, homem. Obrigado, todo mundo foda, Nyx, humilde, mano. Se ele fala garena é porque eu acho que ele tá falando que é algum banho no Estabogás. Mas faz tempo que ele... Quero ver gerar o foda no Nyx, humilde aí, mano. Ele não ganhou. Ele não percebeu. Ah, o que foi isso? O que é isso? Ai, mano. Agora que eu vi que eu não passei. Ai, mano, é um cotoco mesmo. Mas tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Tabinho. Olá, com licença. Alguém quer brincar de bolinha de cude com eu? Ninguém gosta de eu. Todos brincando e se divertindo. Deixa eu participar. Ah, não vai deixar? Eu vou estragar a brincadeira também. Quem tá indo pra hora? Bora ali no campinho soltar uma pipa. Brincar com eu, por favor, brincar com eu. Eu sou tão legal. Ah, é pra cá que tá a câmera. Olá, auditório. Eu sou o Power Ranger azul. Mas, ó, bico calado. Não conta pra gente. Não posso vazar minha identidade. Eu tô parecendo eu, quando criança. Ficava lá em frente à TV. Pequenininho, pequenininho. Fingindo ser um Power Ranger. E ó, eu ali. E hoje eu cresci. Não finjo mais. Quem quer brincar de Power Ranger? Eu sou azul, você é o verde. Aquele era o verde. Você quer mandar gg no momento dele. Eu sou Ranger verde. Sobrou o amarelo e o vermelho. Tudo sobra pra mim. Uma velhinha pega 5k de diamante. E uma loja, culpa de quem? E tá bagulso. Sem marcar na copa do mundo. Culpa de quem? E tá bagulso. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. A bagulso é muito bom. Opa! Mano. Não consegui entender nada do que aconteceu. Nada, 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 nada. Mas tudo bem. Gente, eu acabei de ver esse vídeo aqui, mano. Tá? Nossa senhora. Os caras até aqui fazem divulgação de coisa que não é pra divulgar, gente. Ai, 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 ai. Mas tudo bem. Eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Mix, STM, playzinha em torneio. Opa. O momento vai estar sem, 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 sem câmera, não. Sem música. O que que fez aqui? Deu um socão no ar? Nossa senhora, que socão. É torneio, né? Então. Olha, esse soco aí foi certeiro, hein? Esse soco aí é do Nix ou da Nix? Não sei agora. Mas foi muito certeiro, hein? Rapaz. MK3 oficial. Vamos ver. É uma edição do Teus. Fazendo a burla. Acho que é só o tempo, né? Brabo. Nem, ó, não foi nem 16 segundos, mano. Mas fez a burla ali massa. Vamos ver esse Hianukiaen oficial. Vamos ver. Ih, é outro idioma, isso aqui. Ah, é um... O que é seu nome? É um... Meu! Ele ia fazer o cara ganhar, mano. Aí ele tomou uma bola na cara, mano. Tum! Ai, mano, queria ter essa sorte, hein? Block Dash magíssimo, vamos ver. Do Kenyan. Outro idioma. Cagão, hein? Cagão, hein? Cagão, hein? Cagão, 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 cagão. Cagesse, por favor. Cagesse. É torneio? Não dá igual. Vamos, equipo. Não dá prazer bem. Vamos, Dash. O que eu tenho que fazer por ti, Dash. Isso conta, hein? Isso conta. Eu aguanto. Eu acho que foi só pra mostrar as burlas, galera Acho que foi só pra mostrar as burlas Beleza Isso aqui é Roblox Vamos ver esse aqui, ó É um edit que fizeram do Cortex Vamos ver Também fazendo aquela mesma burla, né? Ah, é o tempo Agora que eu vi 13, 14, 15 Foi um pouquinho mais rápido ali que o Teus, hein? Pelo menos no que fizeram ali, né? Vamos ver A Garena comprou o Stumble Guys? Teus 2 mil de pingue 2 mil de pingue Aconteceu comigo já, mano Tá jogando com geleia Aconteceu isso com ele Ué? Como? Todo mundo morreu ou foi arrastado? Já testou esse bug? Bug do servidor indiano Vamos ver, Aninha Sem não, hein? Não sei se dá certo ou não, hein? Não sei se dá certo ou não, hein? Exatamente eu posso fazer mito ou verdade Se vocês quiserem Deixem nos comentários aí Rei das burlas Vambora Mais uma do Teus Zerando Block Dash Só nas burlas Travessando o caminho Travessando o bloco Vai fazer a burla De recuperação Olha o Cortex ali Ai, não posso deixar o áudio, mano As músicas que o Teus coloca Aí não, mano Aí não Ih, bugou no meio Nossa, ainda bem que ele zerou, mano Não sei se dá pra sair daquele bug ali Acho que dá Ai, mano Sem áudio também Tudo bem Deixa eu ver, deixa eu ver Jack Ball Oh, perfecto Vamos ver Bravo Deve ser as burlas padrão, né? Deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa diferente Bravo Olha, pode ter dado a rasteira ali Olha o padrão, né? Padrão usado Deixa eu ver Acabou É, mostrando as burlas ali do Ele fez o mapa perfeito, né? É isso que ele quis dizer É o melhor laser que me risse Esta partida não tem nenhum sentido Estou concentrado É torneio? Ou será que são lá? Nossa senhora, mano Se o laser estivesse mais rápido que lá Ele teria morrido Dá um soco nele, mano Nice Da hora, mano O cara joga bem, mano O cara joga bem Lealofame Vamos ver Ó Queres entrar a um clã de hacker? Ó, não quero, mano Vamos ver Vamos dar uma olhada Foi de base Foi de base Maluco SG Super slide sem tocar na água Nível maluco Vamos ver Só tem uma parte que eu não sei Mas também não fico treinando Vamos ver Engraçado que quando você não toca na água Mesmo assim mostra o efeito de água, né? Ó, você toca só Água ali Espirrando Ah, vai dar uma zoada ainda Brabo Aquela esquerda? Brabo Olha Caramba É maluco mesmo Caiu na água Tô usando O cara é maluco mesmo, mano O cara faz uns negócios de lá pra cá De cá pra lá O bagulho é louco Chaves Vamos ver Nova burla Depois que bate o recorde no block dash Caramba, é sempre esse mapa que cai depois que fizer o block dash? Esqueça tudo Ou não Meu amigo Ó Só vale aqui no cantinho assim, ó Bum Meu Deus O menino joga mesmo, hein? Ó Só no cantinho Mano, o bicho parece um anjo aqui, né? De tanto que tá estourado aqui, ó Parece que tá um Sabe quando a guia põe aqueles efeitos? Salve, Chaves Cara, é sempre esse mapa que cai quando zera o block dash Porque quando eu zerei também caiu mesmo o mapa E da outra vez que eu zerei foi infernei, então Ai, ganhei Perdeu Não era pra ter ganhado, não Desculpa, galera O que acontece? Quando você zera o block dash, galera Vai pra quarta partida e demais Quando você... Não sei se foi corrigido isso aí Mas quando você ganha a partida, você perde, na verdade Você não ganha a coroa E quem perdeu, ganha a coroa É Garena, né? Vamos ver aqui, ó Tem mais pra baixo? Tem mais pra baixo Mas acho que tá bom, né, galera? Eu acho que tá bom, ó Se vocês quiserem que eu continue essa série, assim De vendo, pesquisando Stambogazos no TikTok e tudo mais Eu prefiro procurar em outro lugar Mas deixem nos comentários Ver se vocês gostam ou não Pra eu, né? Saber Ih, rapaz Vim aqui que o cara fez um negócio Mas não quero ver, não Mas enfim, galera Espero que tenham gostado Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go Just let me go